Nós abrimos a edição de hoje para conhecer a história de uma cafeicultora que por ano se dedicou ao ramo farmacêutico, mas abriu mão de tudo para produzir cafés especiais. Eu estive em Areado, no sul de Minas, para conhecer de perto essa história. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, principalmente as mulheres que se dedicam ao agronegócio. Uma história pautada na garra, na coragem, no empreendedorismo. Farmacêutica por muitos anos, Marisa Contreiras viu no café a chance de dar um novo sentido para a vida. Eu vim para a cafeicultura para realizar e empreender o sonho do meu marido. E voltei para a minha terra, que é onde eu nasci, que foi onde meu marido começou, com o sonho de ser um cafeicultor e mandar café. Há 10 anos, ela trocou o antigo emprego pela cafeicultura. Ela retornou à Areado, sua terra natal, e viu na região uma oportunidade de novos negócios. Comecei minha vida de novo, do zero. Eu tirei o sapato e pus a rutina e vim trabalhar no terreiro, no sol quente, o dia todo. Porque é no terreiro que as coisas se transformam, que as coisas acontecem. Mas nem tudo foi fácil. Afinal, vivemos ainda em um mercado com muita mão de obra masculina. Quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade. Dificuldade por ser mulher, porque as pessoas não acreditavam na liderança de uma mulher. Dificuldade por não entender nada da atividade, por não conhecer. Outro desafio foi plantar café a 700 metros de altitude, próximo à represa de Furnas. Um grande desafio que eu não acreditei também, que se eu tivesse acreditado, hoje eu não estaria aqui, foi que as pessoas disseram para mim que os melhores cafés se produziam nas grandes altitudes. E que eu jamais seria capaz de produzir um café bom, porque eu não tinha altitude. E aí, eu falei, não, mas eu tenho atitude. E a atitude também é capaz de transformar. São 100 hectares com cafés de excelência. 70% da produção são de cafés especiais, todos acima de 84 pontos. E a sustentabilidade faz parte dos negócios da Fazenda Capoeira Coffee, referência na região. Hoje nós temos um processo dentro da fazenda que já diminuímos em 80% o consumo de água nos processos de pós-colheita. Usamos 100% da energia renovável. Temos um processo de polinização dos cafés pelas abelhas, que isso também é um motivo que nos orgulha muito. A gente está inserido agora no projeto Carbono. E dentro desse estudo com a Embrapa e com a Singenta, nós vamos então levar ao mundo, se isso estiver guardado nas nossas terras, a certificação da fazenda, como uma fazenda que captura carbono e uma agricultura de baixo carbono. Recentemente, compradores internacionais visitaram a fazenda e experimentaram os cafés premiados, que foram vendidos para a Polônia. E o café claro era surpreendente, porque isso é um pré-requisito, mas ele se encantou pelo café e pela história. Comprou todo o café da live, que eram 15 sacas, e faz 15 dias ele veio pessoalmente conhecer a origem. Ele ficou tão transformado quando ele veio aqui, que eles já marcaram uma nova visita para o dia 15 de julho. Outro investimento na propriedade é no turismo voltado para o café. Nas visitas agendadas à cafeteria, surgem oportunidades de negócios regadas a um bom papo e um bom café. Turismo rural é geração de renda. Turismo rural é um lugar que todo mundo ganha. Eu acredito muito porque nós somos um povo mineiro que amamos receber. Temos uma culinária divina, temos um café extraordinário. Acho que o que nós temos aqui é um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades que nos faz ter uma outra vida, que nós não dependemos só da lavoura, só da colheira dos grãos. É um turismo de experiência, onde nós conectamos com os nossos consumidores pela experiência, de conhecer do grão até a xícara. Quando a gente fala em turismo rural, turismo do café, a gente está falando disso daqui, dessa experiência maravilhosa. Temos aqui pão de queijo, bolo, arroz doce e, claro, um excelente café. Afinal de contas, estamos em Minas Gerais, o estado maior produtor de café. E aqui na Capoeira Coffee é só café de excelência. Toda a expressão dos melhores cafés começa na terra, na escolha da semente, no amor da terra. Essa é a lei da semeadura. Então a gente cuida aqui muito dos ativos da terra, da terra, do solo, da água, para que isso, todo esse cuidado, seja capaz de expressar os melhores grãos na xícara dos nossos consumidores. E deste engajamento, deste sonho de se produzir bons cafés e estar lado a lado com as cafeicultoras, ainda nasceu um encontro que reúne a força das mulheres do campo. Mas esse encontro nasceu do sonho de eu caminhar em direção a outra mulher, de estender a mão a outra mulher, porque me incomodava muito quando eu cheguei, que eu também não sabia nada. Mas eu via mulheres que ficavam viúvas ou que por uma coisa ganhavam a propriedade e vendiam a propriedade. E eu falei, eu preciso caminhar em direção a outra mulher, eu preciso estender a mão a outra mulher. Então, nesse sonho nasceu o encontro da mulher do café, que a gente já fez o sétimo, já estávamos no sétimo ano. E para quem sempre acredita, para quem não desiste, histórias assim são um alento. Afinal, o café move as pessoas, move os sonhos. Não importa o seu tamanho, se grande ou pequena. O que faz diferença no seu café é sua história de coragem, de superação. É isso que te faz uma vencedora. Tamanho, não. Então, eu sempre pergunto, qual é o teu propósito? O que te faz levantar todos os dias de manhã e construir uma história que vale a pena ser contada? E viver uma vida que vale a pena ser vivida? Eu olho para o meu café e falo, eu não sou só uma produtora de graus. Eu produzo um produto que traz energia, alegria, união para as pessoas. E isso me faz diferente. E isso me faz especial.